Caramba, meu Deus do céu, começar o programa assim, né? Palavras bonitas, hein, Deus? Palavras que você disse aí, muito lindas as suas palavras. Agora, me responde com sinceridade. Quantas e quantas vezes surgiu um problema ou um imprevisto e isso te fez dar aquela balançada? Logo de cara você já pensou que nada ia dar certo. Aí, ficou desanimado ou desanimado, achando que tudo estava perdido. Está se familiarizando com o que eu estou falando? Então agora a gente vai ouvir o Denis, esse missionário de São José do Rio Preto, que viu os planos desmoronando, mas ele não desistiu em momento algum. Sabe o que ele fez? Tratou de construir novos sonhos e hoje é inspiração para muita gente. E não é só por aqui no interior, não. É no país inteiro. Vale a pena conhecer. Vamos lá. Quem não gosta de receber uma mensagem de fé e esperança? E se esse recado vem de uma pessoa que é exemplo de superação, nem se fala. Hoje nós vamos conhecer um homem que aos 32 anos de idade, mesmo numa cadeira de rodas, consegue levar conforto e otimismo por meio da própria história de vida. No dia 2 de novembro de 2009, eu sofri um acidente numa cachoeira, num rio. Eu fui mergulhar e eu bati a minha cabeça no banco de areia no fundo do rio. E ali eu fiquei completamente paralisado. Perdi todos os movimentos do meu corpo, comecei a me afogar. Entrava aquela água com barro, com pedra, com folhas pela boca, pelo nariz. Foi um momento de muito medo, de muito desespero ali. E eu não conseguia me salvar, não conseguia me mover. Mas ali naquele momento, vi o quanto a nossa fé é importante, o quanto a nossa fé realmente move montanhas. Naquele momento ali, ficou uns oito segundos de afogamento, mais ou menos. E eu disse assim, Senhor Misericórdia, porque eu vou morrer afogado hoje. E naquele mesmo instante, meu corpo foi desvirado, sozinho. Eu gritei socorro, meu irmão estava próximo de mim. Ele correu, me colocou num barranco, isso vieram algumas pessoas. Enfim, fizeram os primeiros socorros ali. E eu fui transferido lá para Ribeirão Preto. Na época do acidente, Denis estava no auge da carreira profissional como cabeleireiro. Mas o diagnóstico dos médicos era desanimador. No entanto, a fé dele e da família prevalecia. Os médicos disseram aos meus pais assim, olha, o Denis sofreu uma grave lesão medular. O seu filho ficou tetraplégico e nunca mais ele vai mexer nada do pescoço para baixo. A partir de hoje, seu filho vai ficar em cima de uma cama completamente paralisado. Nessa época, eu tinha 21 anos somente. Estava no auge da minha carreira profissional. Eu trabalhava junto com a minha família. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Trabalhávamos todos juntos. Íamos para a igreja juntos. Todos nós fazíamos juntos. E naquele momento ali, os médicos deram essa notícia aos meus pais. Mas graças a Deus, eles sempre tiveram muita fé. Minha família sempre teve muita fé. Contrariando o diagnóstico dos médicos, Denis conseguiu ficar sentado e até voltar a tocar teclado. Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar A fé começa a fraquejar Medo se estava no lugar Esqueço da tua promessa E hoje, eu não mexo as minhas mãos ainda, não mexo os meus dedos, não mexo as minhas pernas. Daqui para baixo, eu não sinto nada no meu corpo ainda. Mas com um pouco que eu tenho, movimentos nos braços somente, cabeça, consigo fazer o que eu fazia antes, tocar. Não toco do mesmo jeito hoje. Sou formado em teclado, sou formado em piano. Estudei durante 10 anos, antes do meu acidente. Mas hoje eu toco de uma forma diferente. Hoje eu sou totalmente dependente da minha família, dependo deles para tudo. Para deitar, para sentar, para tomar banho, para me trocar, para tudo. Todas as atividades do dia, das coisas, eu preciso da minha família me auxiliando. Faço fisioterapia todos os dias. Tenho uma atividade, uma série de atividades durante o dia. Passo o dia todo na cama, sento somente ou para viajar, para fazer live agora nesse tempo que nós estamos vivendo, ou para outros compromissos. Durante o dia, eu não fico sentado em casa nem para me alimentar, nem para nada. Fico somente na cama. Por conta da ferida que ainda está fechando. Já faz quase 5 anos, aí já está fechando. As mensagens positivas que ele transmite hoje são por meio das redes sociais, com a missão Eu Vou Além. Em 2014, nós ganhamos de Deus uma missão, chamada Missão Eu Vou Além, onde eu, meu pai, minha mãe e meu irmão saímos aí Brasil afora evangelizando, levando alegria, esperança, amor, fé, testemunho, música para as pessoas, para que possamos ajudar as pessoas a acreditarem, a confiarem, a terem paciência e continuar lutando. Não podemos desistir, não podemos desistir da vida, que era algo tão precioso. E de 2014 para cá, viajando muito, com muitos compromissos, aí tive uma ferida em 2016. Essa ferida me acompanha até hoje. E eu fico sentado em cima dela, a ferida no meu glúteo. E desde então, não tenho parado de viajar. Tive várias viagens, vários estados, viagem de carro, viagem de avião. E nada para. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós temos força de vontade, alegria, uma motivação, a gente consegue superar as nossas limitações, todas as dores, o sofrimento, e a gente vai além, como diz a missão. A gente passa por cima de tudo e vai. É, como vocês viram o Denis contando aí, a vida dele é mesmo um milagre, né? Porque o diagnóstico que era tido como certeza para os médicos, não aconteceu. Mas sabe o que eu acho que fez toda a diferença? A decisão do Denis. Mesmo com a medicina, dando esse diagnóstico desanimador, em nenhum momento ele deixou de acreditar que era possível ficar bem. Não é verdade? Mesmo hoje, a vida não é fácil para o Denis. Como ele passa muito tempo sentado, surgem feridas que doem bastante, mas nem assim ele deixa de viajar e de seguir com a sua missão. Então, daqui a pouco nós vamos falar mais do trabalho que o Denis faz, tá? Sempre pensando em ajudar o próximo, sempre pensando em ajudar os outros. Já, 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 já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, gente, e hoje nós estamos conhecendo aqui o missionário Denis. Denis, aos 21 anos de idade, ainda muito jovem, ele ficou na cadeira de rodas depois de saltar de uma cachoeira. Os médicos consideraram ele um milagre. E mesmo diante das limitações, o Denis viaja o país todo para motivar as pessoas. Então, vem se inspirar com ele também. Pode rodar. Denis é de São José do Rio Preto. Aos 21 anos de idade, sofreu um acidente ao mergulhar numa cachoeira e ficou tetraplégico. Sair vivo dali foi o primeiro sinal de milagre. A medicina dizia que o meu caso era grave, que não tinha mais jeito e que nunca mais eu sairia de uma cama, nunca mais eu mexeria nada do pescoço para baixo. Mas naquele momento ali, todo mundo ficou tão tranquilo que parecia que nem era com a gente a situação. Fui operado no dia 4, passei por uma cirurgia muito complicada. Foram nove horas e meia, mais ou menos, de cirurgia. Fiz essa na parte da frente da minha coluna cervical. A segunda cirurgia, daí 10 dias, seria na parte da nuca. Mas ali, naquele centro cirúrgico, Deus opera um milagre também. Os médicos fizeram a cirurgia a parte deles com sucesso. Colocou uma prótese de titânio no lugar da vértebra que quebrou com o meu acidente. E na parte de trás, nas partes dos ligamentos, antes da minha coluna foi rompida. Quando terminaram a cirurgia, aqui na parte da frente, as mesclas vieram de ser que na parte de trás não ia precisar operar, porque estava perfeito. Filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Então os dias foram passando. A gente foi vendo que realmente é um dia de cada vez, não tem como apressar as coisas. Eu tive um diagnóstico, realmente tetraplegia, não era para mexer mais nada. Mas foi passando os meses, nós fomos vendo que quando nós temos fé, realmente um milagre acontece. Coisas inexplicáveis aos olhos humanos, a medicina, estavam acontecendo. Eu fiquei dois anos e meio em cima de uma cama, sem poder sentar, sem poder sair de casa, sem poder tomar banho. Foram dois anos e meio ali somente deitado de barriga para cima, sem poder e sem conseguir fazer nada. Mas todos os dias era a mesma alegria de estar vivo, a mesma alegria de poder sorrir, ser grato a Deus pela vida, pela vida da minha família que estava cuidando de mim. Grato por todas as coisas, só de estar vivo já era um milagre. Aí quando eu completei três anos, depois de muita luta, muitas trocas de fraldas, muitos banhos no leito, minha mãe dormiu no chão da sala praticamente três anos para não me deixar sozinho lá na sala. Com três anos de acidente, em dezembro de 2012, voltei lá no hospital e os médicos que me operaram tomaram um susto, porque não era para eu estar sentado nunca mais. E eles disseram assim, é um milagre, não tem explicação. Acreditando que é um milagre vivo, Denis continua superando obstáculos. Espera até mesmo voltar a andar um dia. Eu creio que um dia, realmente Deus vai me colocar de pé de novo, eu vou poder voltar a andar. Mas eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso ficar esperando, sem fazer nada. Tenho que fazer fisioterapia, tenho que me cuidar, enfim, tem todos os cuidados que tem que ter. Então você que está assistindo, você aí que está assistindo o programa bem na hora, continua firme, não desista, tenha paciência, tenha compreensão, que você tenha motivos realmente para seguir, para ter alegria, para ter esperança, para ter fé. Porque lá na frente você vai olhar para trás e falar, nossa, que bom que eu não desisti. Que bom que eu continuei em frente e eu cheguei até aqui. É assim que eu faço. Todos os dias eu olho para trás e falo, meu Deus, que bom que eu cheguei até aqui. Que bom que eu não desisti de tudo naquela época. E não vou desistir agora, porque mais lá na frente coisas boas virão. Tá bom? Então você que assistiu, Deus abençoe muito você, te dê muita força, te dê tudo o que você precisar aí na sua vida, para que você também continue firme e não desista também. Aplausos, aplausos, amém e aplausos para você, Denis. Muito, 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 muito. Ah, ele fala tão gostoso, né? O Denis é luz na vida de muita gente, viu, Hernani? Verdade. Quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho dele nas redes sociais, lá no Facebook ele está como Denis Nogueira, no Instagram também. E ele acaba abençoando vidas que ele nem conhece. Que ele nem conhece, verdade. Todos os dias ele escreve mensagens lindas lá. Eu sigo o Denis e eu gosto demais. Um abração para você, viu, Denis? Que honra, viu? Poder conhecer um pouco da sua história. Muito obrigado por dividir aqui a sua história no nosso Vem na Hora. Você sabe que isso serve de incentivo para muitas pessoas, né? Realmente o mundo ainda tem jeito, viu, meu irmão? E quando a gente diz isso, a gente pensa no mundo lá fora. Mas pode ser também o nosso mundo interior, né, Denis? O nosso mundo, a nossa vida tem jeito, sim. A gente tem que entender que ela tem jeito. Então não permita que os obstáculos, né? Você que está vendo a gente, seja uma sentença. Não se esqueça de pensar que para tudo o que acontece, ou deixa de acontecer, sempre tem um propósito. Você viu a vida do Denis. Abraço, meu irmão, para você e para a sua família linda, viu? Ah, gente. Emocionante, né? Emocionante. Emocionante, emocionante.